A CIDADE NO BRASIL O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó Cidade Dentro de ti, ó Cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grandula Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandula a tua vontade Grandula a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Como todos vocês sabem Há diversas modalidades de Estado Estados sociais Os Estados corporativos E o Estado a que chegámos Ora, nesta noite solene Vamos acabar com o Estado a que chegámos De maneira que quem quiser vir comigo Vamos para Lisboa E acabamos com isto Quem for voluntário Sai e forma Quem não quiser sair Fica aqui Aqui, posto de comando O cabineiro das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas Acelam para todos os habitantes Da cidade de Lisboa O cantinho de poder recolher As suas causas Nas quais se devem Contravar com a máxima calma Esperamos que o que é a cidade Da hora que vivemos Não seja Passa-lhe para a patrão Para o que apelamos Para o consenso Que tomamos As forças militarizadas No tênis do que ser E evitar quaisquer confronto Com as Forças Armadas Tal confronto Além do que foi necessário Só poderá conduzir A sérios prejuízos individuais Que ajudariam e criariam Visões entre os portugueses O que há que evitar A todo custo Não obstante A expressa preocupação De não fazer correr A mínima contabilidade De qualquer português Apelamos para o espírito E profissional De classe médica Esperando a sua Acorrencia aos hospitais Assim de prestar A sua invés A colaboração Que seja Sinceramente Desnecessária A colaboração Obrigado.